Vamos ao próximo vereador, três minutos para o vereador Tito Zeglin, com a palavra no pequeno expediente. Seja generoso, senhor presidente. Três minutos e meio. Muito obrigado. Se eu dar mais uma choradinha, quem sabe o senhor aumenta o tempo. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos que nos acompanham através dos meios de comunicações e eu estou aqui na tribuna Bento Munhoz da Rocha com muita alegria nesta manhã, 15 de maio de 2024, hoje Dia Internacional da Família, conforme determinação da ONU, e eu venho exatamente para falar sobre a clínica PES em Cuidado, que está localizada no coração do Caponraso, no Centro Comercial Claudino. É formada pela podóloga e ozonioterapeuta integrativa Meg Fernanda Laverde Bonfim, a enfermeira podiatra Elciele Bonfim Muniz e a podóloga manicure Josie Bilic de Sousa. As três profissionais são extremamente qualificadas e preparadas para atender pacientes com diversas patologias, dentre as quais se destaca o tratamento direcionado a pacientes diabéticos. A clínica também faz a podologia tradicional para a prevenção de um pé saudável, podologia esportiva, infantil e geriátrica, com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar para os pés. A clínica PES em Cuidados oferece ótima infraestrutura e dispõe do que há de mais moderno em sistema de esterilização de instrumentos, autoclave, etc. Os demais materiais são 100%, 100% descartáveis, o que garante total segurança nos procedimentos. Senhor Presidente, os pacientes são atendidos em um ambiente aconchegante e que respeita as exigências da vigilância sanitária. Mediante a excelência e qualidade na prestação desse serviço aos cidadãos curitibanos, tomei a liberdade de apresentar esse voto de congratulações e apalausos pela contribuição que a clínica PES em Cuidados tem dado à nossa cidade. Quero deixar bem claro, vereadores que nos acompanham, que alguns pedem e recebem, outros não pedem, outros recebem sem pedir. Isso que é importante. E a clínica PES em Cuidados não pediu para mim oferecer este prêmio de louvor para a clínica. Porque eu vi e senti, conversando com pessoas, de que realmente esta clínica merece porque lá tem funcionários altamente competentes. Quero saudar também aqui o Ederson Bonfim, que acompanha, e dizer para vocês que este voto de louvor não é simplesmente um papel assinado pelo presidente. Foi aprovado por todos os vereadores, reconhecendo o bom trabalho que vocês fazem para o nosso povo curitibano, porque nós amamos Curitiba. Presidente, me permita que eu entregue este voto de louvor publicamente na frente das excelências para que seja testemunhado este momento que estamos vivendo. Vamos então fazer a entrega, o registro oficial, uma salva de palmas aos homenageados, o vereador Tito Zeglin. Tito Zeglin.